Estou te gravando e vai para mim. Não precisa não, viu? Não, você pode desmarcar. Então vai para mim aqui lá, estou te filmando. Oi? É, mas você pode desmarcar, não precisa não. Tá bom? Olha a mãe dele ali. Não, não, não faz isso. Pronto? Não queria não, eu trazei ela. Pronto.